Meu nome é Fábio, sou de São Paulo, eu curso Direito e eu estou no nono semestre agora. Eu acabei de apresentar o meu TCC e eu gostaria muito de agradecer ao Douglas e ao Monographs, porque realmente foi fundamental para mim. Eu pude fazer as coisas de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, eu estava muito inseguro antes e as explicações do Douglas são realmente muito pertinentes, muito objetivas, muito claras. E além do conteúdo para escrever o TCC, uma coisa que me chamou muita atenção em todo o projeto dele foi o final, as dicas para apresentação. E eu recebi um 10 na apresentação ainda também, além de 10 no trabalho. Então eu fiquei muito satisfeito com todo o serviço prestado e eu recomendo a todas as pessoas. E eu recebi um 10 no trabalho. E aí